Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui no canal, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você é novo aqui no canal, o meu nome é Daniele e eu tenho duas filhas, a Sarah, que vai fazer 3 anos, agora dia 18 de dezembro, e mãe da Clara, de um ano que fez no dia 22 de novembro. E nós vamos fazer a festa das duas juntas, e o tema, como vocês viram aqui embaixo, é chuva de bênção. Então, se você quer saber os personalizados que terá no aniversário delas, é só você continuar assistindo esse vídeo. Mas antes, eu quero pedir pra você, que se você não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva, pra você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, e já vai clicando no gostei, ativa os sininhos aqui de notificação, porque assim, todos os vídeos que eu postar aqui no canal, você será notificado e você poderá assistir. E tem muita gente que assiste aqui no canal que não é inscrito, quase 60% das pessoas que assistem nossos vídeos não é inscrito. Então, pra você, se inscreva aqui no canal, por favor, pra ela nos ajudar a crescer aqui no YouTube, e que nossa família aqui venha a crescer cada dia mais. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar pra vocês todos os personalizados que eu fiz. Ficou, gente, lindo, 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 lindo. Então, eu espero muito que vocês gostem. Então, chega de conversa e bora lá conferir o vídeo. Primeiro item que eu quero mostrar pra vocês, são dois modelinhos de saquinhos de doces que eu fiz, que são os saquinhos surpresas. Então, se você não assistiu os vídeos de comprinhas que eu fiz pra fazer os personalizados, eu vou deixar linkado aqui em cima aqui pra você, aqui no card, que daí você pode ir lá verificar tudo que eu comprei e quanto que eu paguei, tá? Então, se vocês assistiram o vídeo, vocês lembram desse saquinho que eu comprei, super fofinho, ó, de chevron. Assim, eu comprei na cor rosinha, que ficou bem bonitinho, e na cor amarelinho. E olha como que ficou. Gente, e esses prendedorzinhos, eu comprei depois pelo Mercado Livre, eu paguei, eu acho que R$5,00 em 50 mini prendedores, ó. Bem pequenininho, e daí eu utilizei esse coração, que, né, ele forma um coração. Olha que fofura que ficou. E daí eu fiz no tosa e no tom amarelo. Eu achei que ficou super fofo, e daí, cada criança, né, cada pessoa que vier, vai pegar um saquinho desse de docinhos. Então, aqui tem pirulito, tem chocolate, tem vários docinhos super gostosos, e daí ficaram assim os saquinhos. Ficaram muito fofos, né? E daí fica legal, porque daí é o tema bem colorido, ficou muito legal. Então, essas são as primeiras lembrancinhas pro aniversário das princesas. E o item que eu vou mostrar pra vocês, são almofadinhas que eu comprei pra dar de lembrancinha pros convidados. Então, eu mandei fazer essas mini almofadinhas aqui, ó, super fofas, onde está descrito Clara, primeiro ano, e do outro lado, Sara, três anos. Ela tem mini nuvens, ó, pra chuva de amor. Olha o outro lado também. Ficou super impecável e super bonitinho. Então, também, cada convidado vai ganhar uma lembrancinha dessa, tanto pra guardar de recordação, quanto também pras crianças brincarem, né? Então, um lado tem o nome Sara e do outro, Clara. As mini marmitinhas de doce. Então, elas já estão, ó, recheadinhas de docinhos. Tem a da Sara e a da Clara. Uma pena que na borda aqui, ó, tampou a idade, mas não tem problema não, ó. Ele ficou assim, ó, super fofinho, gente. Tanto da Sarinha, quanto da Clarinha, ó. Pra ela fazer com os nomes diferentes, né, de cada filha. E ela fez e não cobrou nada de diferença por isso. E ficou lindo, né, gente? Marmitinhas aqui, gente, eu coloquei pirulito, bala, tem chocolatinho e chiclete. Então, ficaram assim as marmitinhas. Tem 30 marmitinhas de cada, em que o nosso convidado também vai ganhar. E as caixinhas de acrílico ficaram assim, gente. Olha que fofinho, ó. Eu coloquei marshmallow dentro, ó. E daí, preguei um lacinho aqui, ó, com cola quente. Coloquei a tagzinha com o nome... Com o nome delas. Tudo personalizado. E aqui, na tampinha, ficou a nuvenzinha de chuva de amor. Gente, eu achei que ficou lindo. E esses marshmallows coloridos deu um destaque muito lindo. De acrílicos ficaram assim. Que também vai compor aí a mesa, né, de personalizados. E eu achei que ficaram tão lindas. Uma com o nome Sara e outra com o nome Clara. Ficou muito lindo, né? Essas cúpulas, que a gente vê bastante nos aniversários. Essas aqui eu já tinha. Que eu também mostro no vídeo de comprinhas. E daí, a tagzinha, ó, eu colei aqui na cúpula e ficou assim. Aqui dentro eu vou pôr brigadeiro ou beijinho. Então, cada cúpula ficou com um item diferente. Então, esse aqui é o arco-íris com a nuvem. Esse aqui é o guarda-chuva. Cúpulas com gotinha de chuva, com o sol. Ficou lindo, 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 lindo. Mas, no vídeo da decoração da festa, aí, vocês vão ver. Olha que lindo. E também, gente, tem essas tagzinhas. Ó, que é pra gente colocar nos brigadeiros, nos docinhos. Olha que coisa mais linda, gente. Olha esse guarda-chuva, que fofo. Tem o arco-íris. Tem a nuvenzinha. Tem o coraçãozinho. Aqui eu vou pôr nos docinhos, pra decorar. Ficou fofo, né? E daí também tem as tagzinhas com o nome delas. Zinhas com o nominho delas. Que daí eu vou colocar também no... Colocar também junto com os doces. Muito lindo, né, gente? Nossa, impecável. Eu amei tudo. E agora eu vou mostrar pra vocês como ficaram as latinhas. Esse aqui é azul. Aqui dentro, ó, eu coloquei M&M's, tá? Olha que fofinha. Nas amarelinhas, eu coloquei o arco-íris com a nuvenzinha. E aqui também eu colei um lacinho. Olha que fofinho. Eu coloquei a nuvenzinha com o... Nas lilás, eu coloquei a nuvenzinha com o coraçãozinho. E daí eu coloquei um lacinho cor de rosa. E nas rosinhas também ficou... Gente, ficou muito lindo. Muito fofo mesmo. Daí tem outras, né, ó. Nuvenzinha com o sol. Só o solzinho. Tem umas latinhas decoradas que eu achei, gente. Sério, ficou muito fofo. E daí cada uma delas eu coloquei bastante M&M's, ó. Então ficaram assim. E os tubetes também. Olha esse do número 1, gente. Que coisa mais linda que ficou. Então aqui ficou a tagzinha com o nome dela. E aqui na pontinha eu coloquei um lacinho. Olha que incrível. Ficou perfeito, né? E daí aqui eu tenho a estrelinha com o nome da Sarinha. Tenho o número 1 com a nuvem. Olha esse lacinho, que coisa mais fofa. Temos a estrela. E temos mais uma estrela azul. personalizados que vai compor a festa das meninas. E eu espero muito que linda a decoração e que vocês gostem. Que de alguma forma eu possa ter inspirado vocês a fazer a decoração do aniversário dos filhos de vocês, gastando pouco. Então o próximo vídeo eu vou mostrar como que ficou aí na festa, que eu estou super ansiosa para chegar o dia. E assim que eu gravar eu vou postar para vocês e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então pessoal, é isso. Um grande beijo. Não esqueça de se inscrever no canal. Se você tiver alguma dúvida, me deixe aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!